A Virgínia Fonseca respondeu uma série de stories e dentre esses stories, meus amigos, ela englobou diversas polêmicas, mas ela decidiu responder todo tipo de pergunta mesmo. Antes de tudo, curte esse vídeo, me segue, toque no sininho das notificações e ative todas as notificações para receber os próximos vídeos aqui do canal. E vamos ver então o que a Virgínia disse nos seus stories. Você se casou sobre qual regime de bens? Parcial de bens. Tudo que construirmos após o casamento é dos dois. O que já era dele, continua sendo dele. E o que era meu, continua sendo só meu. Dia 16, já vão vender online o produto? Isso. Dia 16 é o lançamento e se inicia as vendas. Inclusive, meus amigos, ela compartilhou esses stories da Gabi Martins, em que a Gabi Martins usa o produto que a Virgínia está lançando. E vale frisar que a Gabi recentemente teve uma treta com a Virgínia, né? Porque a Virgínia meio que acusou a Gabi de copiar ela, mas parece que está tudo bem ali entre as ruas. Como é que vocês acham isso aí? Mas o mais curioso de tudo foi o fato da comunhão parcial de bens. Então, ela respondeu realmente sobre a separação de bens ali, como que fica, caso ela e o Zé Felipe se separarem um dia. E aí está tudo explicado, né? No caso, a partir do momento que eles casaram, tudo o que eles compram é dividido entre os dois. Antes, nada é dividido. Enfim, meus amigos, comentem aí suas opiniões. Comentem aí se você é casado e em qual regime, eu queria saber qual você acha o regime ideal de casamento. Comente aí, eu quero muito saber. O regime parcial de bens, eu acho legal, porque é após o casamento, né? O que você constrói, você divide com o seu companheiro e o que foi antes você não divide. Mas, enfim, é claro que é só uma precaução, né? Porque o pensamento mesmo, quando você casa, é de nunca se separar, né? Ninguém se casa pensando em separação. Mas vai fazer o que, né, pessoal? Bom, é isso. Então, não se esqueçam de me seguir no Instagram, é arroba Marqueza Oficial. Até a próxima e tchau!